Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e a galera bem-vindos a Victoria 2 aqui no canal do Aka, mais pra vocês com vocês comigo Finalmente, mais uma campanha aqui pra vocês, né, a última campanha acho que já tem bastante tempo E galera, nessa campanha, tá, eu pretendo meio que tentar dar uma relembrada nas mecânicas de Victoria E tentar dar uma relembrada nas árvores de foco, nas tecnologias, enfim, em como se joga de uma maneira geral O que que eu quero dizer com isso, galera? Eu não pretendo jogar essa campanha de uma maneira ótima Na verdade, eu até pretendo jogar ela de uma maneira bem experimental, testando certas mecânicas, vendo certo dinamismo no jogo Como que se fosse em preparar, como se fosse não, isso aqui é um preparativo pra Victoria 3, tá bom? Então, se você gosta de Victoria 2, já desce aqui, deixa aquele like, por favor, se você manja bastante do jogo Deixa aí nos comentários também algumas dicas, algumas sugestões, algumas questões aqui que vocês vão ver eu fazendo E quiserem me corrigir ou quiserem me sugerir ou coisa desse tipo Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, tem muito conteúdo paradoxo Tem várias séries de Victoria, várias séries de Hearts of Iron, de Europa, enfim, muito conteúdo paradoxo Além de outros jogos aqui no canal, outros jogos de estratégia, tá bom, galera? Beleza, disclaimer feito, vamos lá, vamos pro single player E, galera, eu tava pensando, tem algumas nações no mundo aqui de Victoria Que são boas nações pra testar, pra fazer uma jogatina ali, tranquila, testando coisas Uma das nações, por exemplo, é a Suécia Ninguém fala muito da Suécia dentro desse jogo Mas a Suécia é uma ótima nação pra se brincar nesse jogo, tá? A Dinamarca, se eu não me engano, não é tão boa, mas a Suécia é bem decente, bem tranquila de se jogar Nós temos aqui também os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos viram uma potência muito rápido O próprio México, galera, o México, ele tem muita coisa aqui O grande problema do México, pra jogadores iniciantes, é que o México, ele vai se envolver em algumas guerras No início dos tempos aqui, né? Salvo engano, ele entra em guerra com o Texas agora? Acho que é isso, né? É, exatamente, o Texas tá em guerra contra o México, exatamente O México, ele tá em guerra contra o Texas, depois existe algum atrito contra os Estados Unidos Enfim, existem algumas questões assim Mas eu quero dar uma explorada A gente vai jogar de México, nunca joguei com essa nação, tá? Nunca joguei, eu entendo que seja uma boa nação por conta das coisas que eu falei Mas eu nunca joguei de México, tá bom? Uma das ótimas nações também pra se começar, com certeza, é o Brasil O Brasil tem alguns clans, tem algumas coisas aqui que vão te dar um boost bem legal na sua jogatina Só que eu quero jogar com o México só pra dar uma testada aqui, né? Então, México e Iris vão começar nossa jogatina Ok, galera, aqui tá a nossa nação do México, né? Deixa eu trocar os negócios aqui E nesse momento a gente tá em guerra exatamente contra o Texas, né? E não é uma guerra tão simples assim Deixa eu começar a movimentar meus exércitos Você pode vir pra cá? Não, na verdade eu quero que você venha pra cá e pra cá E daí esses dois caras podem vir pra cá, né? Todos eles já estão com soldados Esse cara tem ataque 2 e organização 5, tá ok Esse cara tem ataque 1 e organização 5 Bem como reliability E você tem o quê? Ataque 2 mais menos moral Tem um pouquinho mais de velocidade Isso é um cara que consegue andar um pouquinho mais rápido Então, esses dois caras vão subir pra lá e isso tá ok O fato de a gente estar em guerra já de cara não é uma boa coisa, pra ser muito sincero Mas tá bom A primeira coisa que eu quero dar uma olhada aqui, galera Deixa eu lembrar em qual mapmode era Tem um mapmode aqui na esfera de influência Não nacionalidade, não densidade Não RGO Caramba, cadê o mapmode? Aqui, administrative mapmode Isso aqui já me diz muita coisa, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei O controle do estado, ele não tá chegando tão bem assim Às províncias, né? Aos estados aqui do México Se eu passo o mouse aqui em cima, por exemplo Dá pra ver lá Eficiência do estado nesse lugar 25% A melhor eficiência que nós temos aqui, galera É 45%, tá vendo? Então eu vou gastar o primeiro momento de jogo aqui Deixa eu taxar, né? Porque a gente tá devendo o Mike tudo aqui Cara, eu não quero taxar tantos ricos assim Pra eles não irem embora Mas o restante a gente vai ter que taxar tudo Porque iris voar iris Eu preciso investir em administração Military Spendings Eu tenho que colocar no máximo Porque a gente tá em guerra Tarifas Eu vou ter que tarifar aqui um pouquinho Cara, isso aqui vai assim Vai arrebentar a minha nação Mas iris voar iris Pior que nem consigo tarifar muito aqui, né? Tá, de qualquer forma A gente vai pra uma tarifa aqui De 30% das coisas que vierem importadas, tá? Mais do que isso também é meio loucura E essas outras coisas a gente vai ter que fazer assim Tá bom, galera Assim, não tem muito o que a gente fazer Eu posso pegar empréstimo? Posso Posso instituir quanto de empréstimo eu quero pegar? Na verdade, posso 1.500 Tá bom, vamos pegar 1.500 aqui A galera emprestou 1.500 E a gente vai precisar disso mesmo, tá, galera? Então, já deixa isso aí E tá ok, né? Infelizmente, a classe média aqui Ela vai sofrer infinito Tá bom E agora vamos aqui na população, galera Deixa eu ordenar aqui por tamanho Na verdade, já está ordenado por tamanho, né? O México aqui Que é esse estado Estado do México Deixa eu abrir aqui Veracruz, por exemplo É lá Cara, não tem como ir lá, né? Que pena Deixa eu achar aqui, galera O estado Um segundo Nossa, galera Foi difícil, mas eu achei Eu queria esse map mode aqui Region map mode, tá? Agora, passando o mouse em cima Eu consigo ver qual região Eu quero ver qual que é a região Que ele chamou aqui de México Parece que eu não estou achando ainda Cara, não é possível Ok, galera Achei Aqui, ó Essa região é a região Que ele chama de México Tá bom Então, aqui Eu quero setar Eu quero encorajar Alguns burocratas aqui Por que burocratas? Porque eu quero aumentar A eficiência administrativa Nesses lugares, tá? Então, no lugar mais populoso Primeiro E no segundo lugar mais populoso Que é Zacatecas Onde que é Zacatecas agora? Aqui Tá bom Então, aqui também Eu quero encorajar Um pouquinho mais de burocratas, tá? Por que, galera? Porque realmente Nós precisamos de um pouco mais De burocratas Para conseguir uma eficiência Administrativa melhor Começar a taxar melhor Esses caras, né? Enfim, coisas desse tipo E outra coisa A gente já está devendo Muito dinheiro aqui Eventualmente nós queremos Pagar isso Mas, por enquanto Vamos fingir que não é nós, né, galera? Vamos fingir que não é nós Deixa eu aumentar a velocidade aqui Cadê? Aumentei a velocidade Tecnologia, galera Agora, isso é a questão O que nós vamos focar, né? Tem algumas coisas Que sempre dá para focar Que são boas Química básica Essas coisas que são interessantes Cultura Talvez mais romantismo Para tentar ganhar Um pouco mais de prestígio Não é uma ideia Estacar esses bônus aqui Assim, não é Não é ruim mesmo Tem essa eficiência Da educação aqui Que também vai ser Extremamente importante Nós podemos tentar Pegar mais um foco nacional Aqui também Que não é ruim Cara, tem muita coisa Nesse jogo aqui A fábrica de lumber Né? Evidionalmente a gente poderia Tentar ir para cima deles Tem eficiência administrativa Nesses dois lugares aqui Que poderiam me ajudar Nesse momento Tem toda a parte naval Aqui que a gente precisa Tem toda a parte de exército Deixa eu olhar uma coisa Galera Porque eu me lembro Que para conseguir colonizar Vou até olhar isso Como que funciona agora Para conseguir colonizar Eu preciso de Três invenções Colonial negotiation Mission to civilize E eu preciso de Profilax against malaria Tá? Deixa eu me lembrar Onde está cada coisa aqui Ok galera Nossa, demorou um pouquinho Mas relembrei como que se faz Olha só Para colonizar Eu preciso daquelas invenções Eu preciso de Colonial negotiation Que é uma invenção Eu preciso de Mission to civilize Que também é uma invenção E eu preciso de Profilax against malaria Que também é uma invenção Tá? O que são invenções? Aqui nesse jogo Você pesquisa tecnologias E a partir do momento Que você tem aquela tecnologia Você tem a capacidade Você tem a possibilidade De conseguir Uma certa invenção A partir daquela tecnologia Por exemplo Profilax against malaria Você precisa de medicina E medicina galera É essa pesquisa aqui Olha só Medicina é essa pesquisa aqui Que te dá supply limit Coisas desse tipo E uma das invenções dela Quando eu clico aqui As invenções que é aqui do lado É exatamente Profilax against malaria Tá vendo? Te dá militar hospital Minilife rating Etc, etc E também te permite Colonizar Certo? Então essa é a primeira coisa A segunda coisa Que nós precisamos Galera Nós precisamos De machine guns Tá? Machine guns Salvo engano É isso mesmo? Não Nós precisamos de Colonial negotiation Na verdade Colonial negotiation Está dentro de machine guns Colonial Ah não Tá aqui Bridge loaded rifles Perdão galera Tá aqui Bridge loaded rifles Eu preciso de colonial negotiation Só que pra descobrir Colonial negotiation Pra ter alguma chance Eu preciso ter Ou machine guns Ou economic responsibility Ou naval logistics Tá? Todas são coisas Essenciais assim Lembrando que Simplesmente machine guns É a próxima tecnologia Então geralmente Você pesquisa ela Depois de bridge loaded rifles Então isso tá ok Mas eu também poderia Vir com Cadê? Aqui Economic responsibility Né? Que dá mais influência diplomática Coisas desse tipo E não é de tudo ruim Apesar de que Isso aqui não vai ser O nosso foco Por enquanto Ou a segunda coisa Seria de uma coisa Que é bem interessante Que seria Cadê? Naval logistics Salvo engano Tá? Que aumenta o supply Até onde os seus navios Conseguem chegar Tá bom? Então isso aqui Eventualmente também É uma coisa Que nós vamos precisar Nesse início galera Meio que a gente Pode pegar o que for Tá? Meio que a gente Pode pegar o que for Não precisamos mirar Exatamente naquilo lá Então eu vou pegar Pesquisa pra fazer Mais pesquisa Que vai me dar Eficiência na educação Melhorar a eficiência Na educação Educando mais meu povo Eu vou conseguir Produzir mais pontos De tecnologia por dia Os pontos de tecnologia Por hoje em dia Que eu produzo Tá aqui Acumulei 12 Só que minha produção Por dia tá quanto? 3.15 de base Mais alguns modificadores Isso chega a 12 Certo? Exato Exatamente Eu acho que é Exatamente isso Perfeito Ok Só que eu vou com isso aqui Então pra aumentar A eficiência na minha Na minha educação Tá? Qual é o Migration? Você não vai fazer nada Mas tá bom Vamos com isso aqui primeiro Pesquisa pra fazer Mais pesquisa Certo? Além disso galera Eu notei aqui Que eu tenho alguns pontos Pra colonizar Eu quero ver se eu consigo Colonizar nesses lugares E de fato eu consigo Tá bom Interessante Então antes de escolher Qualquer lugar aqui Pra colonizar Eu quero ver o que Que se produz aqui Que tem 1k de pessoa Só e tem timber Né? Então assim Decente Mas não é exatamente Talvez o melhor lugar do mundo Aqui produz gado Também com 1k de pessoa E aqui tem 3k de pessoa E produz grão Bom 3k de pessoas E produzir grão Principalmente por causa Da quantidade de pessoas Tá galera? 3k de pessoas É bem melhor Do que o restante Então vamos tentar Colonizar aqui mesmo E isso já meio que Acaba com toda A minha pontuação Aqui necessária O que tinha aqui em cima? Aqui seria 3k também? Deixa eu ver O mapa de RGO Salvo engano Aqui é tudo timber mesmo Tá ok E aqui também é tudo timber Seria 3k Aqui é pescado na verdade 3k mais 1k Mais 1k Isso daria 5 Nesse lugar aqui Onde eu estou colonizando agora Deixa eu até olhar Esse lugar aqui é 1k mais 1k 2 4 5 5 também Tudo de gado Ok E salvo engano A gente está nesse lugar Aqui de grãos Cadê? Esse lugar aqui de grãos Então aqui Tem 3k para grãos Aqui na frente 3k para grãos E aqui 2k para grãos Definitivamente aqui Tem mais população Então eu vou sim Priorizar aqui O lugar que tem mais população Então perfeito Fiz minha escolha de tecnologia Fiz as mudanças Que eu queria fazer aqui Ah Eu quero tirar esse Auto Generate Leaders Aqui Eu não gosto disso Eu poderia tentar construir Algum exército Aqui para me ajudar Nas capturas e tudo mais Só que por enquanto não Por enquanto a gente vai tentar Lutar somente com esse exército Aqui boa né Então vamos soltar aqui galera Deixa esses caras Fazer o que eles tem que fazer Eu achei gold Aparentemente eu achei ouro Em algum lugar Interessante Ou aquilo ali foi só um rushzinho De ouro Também acontece Esses caras estão subindo Tranquilo Eu tenho alguns navios aqui Uma fragata e um transporte Legal Interessante De cara que pode vir para cá Você pode vir para cá Você pode vir para cá Porque eu vou atacar Esse cara aqui em conjunto Perfeito Você vai primeiro Você vai primeiro Você chega lá no dia 15 Você chega no dia 19 Então você espera alguns dias 1, 2, 3, 4 Vamos ver 19 e 19 Perfeito Ok Maravilha Quero chegar ali Exatamente junto mesmo Para a gente não dar chance Para esse cara Infelizmente eu tomei Uma penalidade de cruzamento Aqui Uou Esse cara tem 6 de defesa A gente vai perder Essa batalha aqui E ele ainda tinha 1 de diguim Uau Mesmo com essa quantidade A mais de exército A gente vai perder Essa batalha aqui Senão é interessante não Oh God Oh God Tá bom Então esse cara aqui É um cara bom de defesa Tá bom Se eu puder bater em retirada Eu agradeço Se eu puder bater em retirada Eu agradeço Uh Ah Inesperado Iris né galera Inesperado Iris Esse cara voltar pra cá Tranquilo Tá bom Eu vou tentar Ride away Pegar a capital deles Deixa eu colocar um cara De defesa aqui talvez Ataque Moral Experiência Aparentemente eu não tenho Um cara de defesa Esse cara que tá aqui Ele é o que? 2 de ataque 5 de organização Parece que tinha um cara Que era melhor né Ele é ability Não importa agora Não o melhor que eu tenho É esse mesmo O melhor que eu tenho É esse mesmo Então tá bom E você tem ataque Moral Mas tem velocidade Tá bom Vamos fazer essas devidas Sigis aqui né galera Porque sinal A gente tá ferrado Ah O general do cara É um monstro Eu não sabia disso galera E esse jogo aqui O fato de você ter um general Monstro conta demais né Vamos tentar fazer Sigis aqui na capital Fazer sigis na capital Geralmente significa Muita coisa aqui Fazendo sigis aqui Sigis aqui Infelizmente gastando Muito dinheiro por dia né Que é isso Dois de consciência Toda a população em Tucson Vai ganhar dois de consciência E o inflation growth Vai diminuindo E o inflation growth Vai diminuindo E ainda mais Ganhar dois de consciência Tá bom Vamos com isso aqui A galera vai perder militância Deixa eu taxar o máximo possível aqui Vou estarifar aqui um pouquinho mais Pra tentar diminuir aqui Meus custos né Cara A gente tá arrebentando A nação nesse momento Mas isso Olha isso Nós precisamos Não tem muito o que fazer A capital já tá caindo Ali na parte de cima Também tá caindo Geralmente nesse jogo Quanto mais população Tem no lugar Mais difícil é de fazer sigis Então no geral Você quer colocar Mais soldados ainda Pra fazer mais sigis Tem engenheiros Outras coisas Que podem acelerar sigis também Geralmente você quer Fazer uso Mas isso aqui Por enquanto tá ok Vamos tentar tomar isso aqui A gente tá colonizando isso aqui Eventualmente A colonização desse lugar Vai terminar Confesso que eu não me lembro Isso aqui vai terminar em Ah tá bom 28 do 9 Perfeito Daqui a pouco inclusive né 28 do 9 A gente termina ali Isso vai dar pra colonizar Se der tá ótimo Se não der É a vida né Perdendo bastante dinheiro Nossa posição Do mundo aqui É 17ª colocação Agora tá vendo galera Somos uma nação civilizada Não somos nem Secondary power What? Por que os fucking Estados Unidos Entrou na fucking guerra Vai Tem que tá com 85 Posso fazer um status quo Vou me dar 5 de prestígio Estados Unidos Quantos exércitos você tem? Fiquei curioso agora Qual que é essa força militar? 21 Bem parecido com a minha na real Vamos ver o que dá pra fazer aqui Tá galera Vamos ver o que dá pra fazer aqui A gente já viu que não dá pra atacar esse cara né Para quem é Tipo impossível atacar ele Ele tem 6 de defesa Então assim É realmente impossível Estados Unidos tá ali fazendo zoeira Eu tomei a capital Tomara a capital Meio que conta demais Tá? Na guerra Eu poderia tentar mobilizar e tudo mais O problema é que a capital do cara Tá lá no meio do universo Eu não sei Se continuar com essa guerra aqui Realmente é uma boa coisa Tá fazendo o que? Vindo pra Austin Será que ele vai me atacar? É Ele tá vindo em San Antonio Chega lá no dia 18 Ou no Tá bom Status quo Definitivamente é a melhor opção Nesse caso aqui galera Vamos pro Popaz Sem anexar Não Não pra você Estados Unidos entrou pra status quo Nessa guerra Foi isso né Ele entrou do lado do Texas E falou Vamos te ajudar Status quo Ele vai aceitar por enquanto Então assim né Vamos aceitar Isso olha isso Status quo Ganhei 5 de prestígio Salvo engano Isso me dá uma colocação Um pouquinho melhor Certo? Ou talvez não I don't know A gente pode criar um protectorado aqui Preciso de 5 pontos coloniais Por que eu não tenho? Ah o Estados Unidos entrou E anexou o lugar Interessante Interessante Não tenho 5 pontos coloniais Então eventualmente Talvez eu venha a ter Porque eu não tenho espaço Pra colonizar também Interessante Se eu tirar aqui Eu vou ficar com zerado também Ah então na verdade Colonizar com o México No início Não é bem opção Tá bom né Tá bom Isso olha isso Pelo menos a gente Tá fazendo dinheiro de novo Vamos repagar nossos empréstimos Consigo repagar? Consigo Vou repagar aqui Pra ninguém me encher Os patovar A gente não paga juros Pelos empréstimos Tá galera É importante saber isso Deixa eu taxar isso aqui Ao máximo Eu vou tirar um pouquinho Dos ricos aqui Tá Pra os ricos não ficarem Muito bravos comigo Com 70% aqui Tá ótimo Tá Vamos tentar sobreviver Dessa forma aqui Por enquanto a gente não faz dinheiro Mas é assim a vida mesmo né Pra 23 agora Posição 23 Porque nós perdemos Todo o nosso prestígio Foi exatamente isso que aconteceu Tranquilo Aparentemente ficar aqui na capital Com esse monte de exército Não é uma boa ideia Deixa eu tirar isso aqui Pra gente parar de sofrer Fechou né Fechou Ok O que que dá pra fazer galera Nós podemos diminuir O stockpile do exército Tá Não é uma ideia Pra gente tentar Economizar uma grana aqui Agora o restante Eu vou Uh Faltou educação né Tem que colocar ali Na educação ainda Esse pequeno detalhe Tá bom A gente vai ter que taxar os ricos também Irisu, iris Ah galera México Não é um Um desafio pouco não viu Divisões fracas Divisões do tipo irregular Tá vendo Não são divisões decentes Não vamos criar generais aqui Sempre do que possível Eu preciso disso aqui Eu não sei exatamente O que vai mudar Colonial power Eu não tenho bases navais Em algum lugar Tenho bases navais Geralmente bases navais Me dá colonial power Tá bom Uma coisa que a gente não passou aqui Galera Na parte política Vamos ver que tipo que é O nosso governo Reacionário, conservador e liberal Tá bom Pra vocês verem que conservador e liberal São coisas Não são coisas antagonas Tá vendo Coisas diferentes O nosso partido é Protecionista Intervencionista Moralista Residência Residência Confesso que eu não me lembro exatamente O que é a residência Mas enfim Residência Que é a política de cidadão É de egoísta Na verdade No jogo Conservador e liberal Sim São coisas Antagonistas Não exatamente antagonistas Você tem reacionário no meio Mas enfim Pensamentos diferentes Conservador e pensamento mais liberal Então a minha upper house Ela é formada por 63% de conservadores Agora sim Agora fez sentido Na minha cabeça também Tá ok né Então temos mais conservadores Dentro do jogo Na nossa nação Interessante Poderia liberar algumas nações aqui Mas realmente acho Que não vale a pena Realmente acho Que não vale a pena Tá bom Pesquisamos aqui A eficiência da educação E tudo mais Eu poderia ir com mais eficiência Da educação Não seria ruim Vou tentar ganhar Esse prestígio aqui também Deixa eu ver se eu tenho chance De inventar essas coisas Deixa eu ver Average consciousness Follow order Não Aquilo ali não vai rolar Isso aqui também não vai Isso aqui talvez vale Música romântica Bom A gente poderia Pesquisar romantismo Pra tentar Fazer aquilo lá Ou ir direto na educação É vamos no positivismo vai Vamos no positivismo Vamos tentar melhorar Outra coisa que nós devemos fazer Galera É vir aqui na parte Da eficiência De administrativa Uh agora Minha eficiência de administrativa Tá 10 78% Nesses lugares Olha só 100% Aqui tá bom Então a gente vai trocar Aquele cara de 100% Você eu quero Encorajar burocratas Aqui eu quero O cara que tá do México Aqui em Zacatas Eu posso deixar mais um pouquinho Tem 78% ainda Deixei um pouquinho Aqui em cima também Minha eficiência administrativa É tipo pífia Eventualmente a gente quer Colocar alguma coisa ali Infelizmente Nós não vamos conseguir Colonizar esse lugar De fato né Até porque agora Os Estados Unidos Já tá brigando com a gente ali Enfim né Deixa ele levar isso aí pra casa Não me importa não Uma das coisas que eu gostaria de fazer Seria Deixa eu até ver se dá pra fazer isso Não ainda não posso construir dinheiros Tá bom Não tem problema não Cavalaria não seria ruim né Ele construiu algumas cavalarias aqui Hum Tá bom Mais uma cavalaria hein Cavalaria faz sentido Eu acho Outra coisa que eu precisaria Seria alguns navios de transporte Que aqui eu só tenho um Se eu quiser fazer mais alguma coisa Eu precisar de navios de transporte O problema é que manter navios de transporte É uma coisa bem cara Deixa eu devolver um pouquinho de dinheiro Na verdade eu quero taxar um pouco menos Essa taxação aqui tá muito OP né Uh Pera 1 pra 40% Deus do céu Não consigo Tá bom Upper House foi rearranjada Não mudou muita coisa Cara What the fuck 40% Deixa eu aqui em 40% Talvez a taxa A classe média aqui Pare de sofrer um pouquinho mais né Deixa eu diminuir aqui um pouquinho também Não sei exatamente se ela vai Deixar de sofrer mais Mas enfim né Também não posso Deixar de taxar ela Seria bem ruim O problema é que mais e mais Minha classe média vai virar classe baixa Porque grande parte das necessidades deles Não estão sendo satisfeitas Tá vendo Não tá Não tá tendo nada do They need Uau Isso é bem ruim Meu acesso ao mercado externo É muito fraco Isso é um problema Deixa eu ver aqui de novo galera Com o Reino Unido fazendo zoeira Deixa eu ver como é que tá a administração 60% 73% ok Pode continuar um pouquinho mais O fato da gente tá Com a eficiência administrativa um pouco melhor Já melhora demais aqui Nossa situação né Deixa eu ver quantos clergy nós temos aqui galera 1.66% eu tenho 1% da população sendo clergy Ou seja 2% pelo menos Você pode vir fazer parte desse exército Acho que isso aqui tá ok Eu tô com muito exército regular aqui Tá vendo galera Tô quase mandando eles embora Pra ser muito sincero Eu acho que eu vou fazer isso Exército regular aqui Eu vou dar desband Retorna aí pro pool E tá ótimo Mesma coisa desses caras aqui Vou ficar só com um exército menor aqui Vocês também podem retornar pro pool Volta lá Vai gerar outro tipo de emprego Alguma outra coisa Eventualmente eu quero fazer um pouco mais de infantaria Vamos até tentar fazer aqui essas infantarias Que é importante Porque senão nós caímos muito no ranqueamento E quanto mais a gente cai no ranqueamento Pior fica a nossa posição Oh God Eu esqueci desse pequeno detalhe galera Ah Eu esqueci desse pequenino detalhe O fato de eu ter feito isso aqui Significa ter derrubado um pouquinho o nosso ranqueamento Significa um pior acesso ao mercado externo Mas enfim Pode ir isso Deixa eu reunir esse exército aqui Tranquilo Legal Outra coisa Pera O que rolou aqui Debt cause very unhaut Cara não vai rolar né Sorry Mas eu não vou Vou declarar guerra em unhaut Eu poderia tentar Por exemplo Atacar Uska Uma ideia Pra ser sincero Talvez eu devesse Tentar Atacar Uska Ele tem alguma região aqui interessante Ele tem aqui Madeira tropical Talbo engano Você não está na esfera de influência de ninguém Você é aliado a Venezuela O score militar é bem baixo Interessante O score militar da Venezuela é baixo? Bem baixo também Ok É uma nação factível de se atacar Eu poderia tentar justificar alguma guerra aqui neles Justificar alguma guerra Deveria ser um monte de coisa Humilhante é interessante Que pode me dar prestígio Liberar país não é tão interessante sim Free people também não Downsize não interessa tanto Talvez adquirir estado Que vai me dar Onze de infâmia Boa ideia né galera A gente poderia ir pra cima de Uska aqui É uma nação bem mais fácil De se adquirir De qualquer forma Eu vou encerrar esse episódio Vou encerrar esse episódio E vou pensar inclusive Nos próximos passos aqui Que a gente vai fazer Agradeço demais Quem assistiu até aqui Tamo junto Muito obrigado por ter assistido Deixem nos comentários Que vocês acham que a gente deveria fazer Tá bom? Um abraço E até mais Tchau 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 tchau